Então, um leilãozinho de índice aí na negatividade, né? Opa, já mudou tudo. Vai abrir ali no fechamento. Isso é interessante, é bom. E aí Vamos lá, vai abrir. Então, o índice aí abrindo nessa região já abre no fundo do background, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muito volume entrando na negociação, aparentemente rejeitando aí o fundo, né, do nosso background. Vamos botar uma linha aqui para que a gente se... Temos a POC aí, logo à frente. Nosso ajuste está em... Cadê o ajuste? O ajuste, o ajuste... 126.075. Vamos marcar. 126.075. 106.075. 127.075. 138.075. Obrigado. Obrigando forte aí na região, né? E o dólar bateu forte com agressividade ali, uma barra de volume bem forte, né, pessoal? Perdendo ali o último fundinho ali. Como é que está o ajuste do... Dólinha. 564,5. 564,5. 564,5. 564,5. 564,5. 564,5. 564,5. 664,5. 564,5. 664,5. 564,5. Com isso, nós já começamos a ter um viés de rompimento aí da região do ajuste, né? Do 50% do nosso background, para que a gente possa estar se posicionando aí na compra, né? 564,5. 564,5. E aí, checklist,istan? Existe. 661,5. 664,5. Vamos ampliar um pouquinho, para a gente organizar aqui o nosso background. Então, esse é o background, aqui está o nosso canal, o mercado iniciou fazendo o movimento de Spring, já estou trabalhando com a possibilidade desse movimento aqui acontecer. Para se posicionar na compra pessoal, a gente tem maior segurança após o rompimento da POC, do ajuste da VWAP semanal que se iniciou ontem, ou pega lá no fundo ou espera romper essa região e vai junto. Eu acho mais interessante, compendo a POC, o mercado mostra uma intenção real de compra e aí a gente pode estar pegando um pullback, um retrocesso e ir a favor. E o dólar perdendo regiões fortes, Jack dos 5 minutos, vamos ver como ele está em um time maior, um time maior ainda tem bastante região de suporte pela frente. Mas inicia aí um movimento de correção, trabalhando abaixo dessa Jack dos 5, a gente pode estar já com o viés bem comprador, vendedor, perdão. Obrigado. 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 Vamos ganhando região forte aí então do índice, como eu estava comentando, né? acima da região da VWAP semanal, do ajuste e da POC que se encontram tudo junto, Jack do 15, Jack dos 5, tudo junto, região muito forte pessoal, então ganhando essa região aí é compra forte. Nosso primeiro alvo é o topo de D-1, depois podemos estar trabalhando aí com expansão de FIBO, com até mesmo nosso canal ali, e topo da estrutura macro também lá em cima, marcado em marrom, casa dos 128 mil, rompendo com volume então a região de Jack, região de VWAP semanal, muito bom. Agora espera a confirmação né, temos a confirmação já nessa próxima barra. Comprei 9,8, 935 acima, no fundo do canal 300 pontos. Bom, antecipou um pouquinho, mas tá ótimo. Não pode voltar a trabalhar abaixo dessa POC né, tem que se manter acima aí, voltando pra trabalhar abaixo fica ruim. Então tá chegando na região de ajuste. Que frio. Que frio. Tá, fica bom. Tinha que segurar por aí, né? Pra continuidade, né, pessoal? Ele acabou sentindo a Jack do 5, ó. Região aí de topo também. E aí 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 Última chance de segurar esse preço é o VWAP, né? Vai ver o VWAP, não? Segurar? E aí Fazer dor de vez E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Estou descustando aí para trabalhar acima dessa POC, né, pessoal? O mercado não conseguiu romper POC, já é um alerta, né? Já é um alerta forte de que essa alta aí está comprometida, né? Obrigado. Obrigado. Mesmo estando de cara aí com uma OK, valeria o risco, já que a gente tem um possível movimento de pullback, né, estratégia conservadora, e após a rejeição do fundo do range, né. Obrigado. Aí, aí sim, se mantendo aí acima da POC, que é 100% comprador, né. Feio fazer um retrocesso aí, juntar a força aí, com o pimento, o próximo alvo é o topo de D-1. Tchau. E aí E aí Nível relevante aí, ao topo do nosso canal, né? E aí 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 Temos aí um Topo mais baixo, volume mais baixo E aqui a gente esperava o quê? Um movimento de demonstração de força, né? Mostrando pra gente aí que O mercado tinha interesse em andar Mas o viés ainda é comprador, pessoal Barreira que nós estamos enfrentando aqui É a Jack dos 5 minutos Já estamos aí acima da POC Acima da Jack Do ajuste Então, por enquanto, temos o viés comprador Rejeitamos o fundo do nosso background Nossa estrutura, né? Então, estamos contando com a ideia de Testar o topo Novamente E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Stopzinho, baratinho, acima de 50% do range, acima da pop, acima do ajuste, após uma rejeição de fundo, acho que vale a pena, hein? Se ativar, claro, né? Obrigado. 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 Tá mudo, foi mal? Dolinha estava comentando Que está fazendo um movimento de retrocesso na Jack do 5 Que coincide com a sua VWAP Se segurar nessa região Tende a vir buscar pelo menos a VWAP do dia de ontem Que é a semanal Tende a vir buscar pelo menos a VWAP Alguém pegou a comprinha aí pessoal Tivemos duas possibilidades né A estratégia conservadora Stopzinho 100 pontos Estava bem bom Mas ainda estava antes da POC Então preocupava E depois a estratégia moderada Também com stopzinho de 100 pontos Ficou com receio ali Pascoal? Qual foi a visão? Entendi Tem que deixar o trade andar Pascoal Tem que deixar o trade andar Esse mercado está com uma probabilidade de ir lá na Lua No mínimo lá nos 127 mil Salgo E aí E assim E aí A pessoal, uma estratégia interessante eu estou vendo que tem bastante gente com essa dificuldade, uma estratégia interessante só que aí você precisa ter dois contratos para operar ao invés de um só você pode buscar por stops mais barato por exemplo aqui a estratégia conservadora tinha um stop de 100 pontos, então você pode entrar com dois contratos stops de 40 reais aqui também 100 pontos, stops de 40 reais então, uma estratégia interessante para perder esse medo de deixar o trade correr é parcial no risco e não mexer o stop então, 100 pontos é o teu stop com 100 pontos você vai fazer a parcial vai botar 20 reais no bolso e não mexe o seu stop o máximo que vai acontecer é você sair no 0x0 e aí você deixa o trade correr e aí você eliminando de cara essa chance de você perder porque esse é o medo que faz a pessoa mexer no stop você deixa o mercado correr coloca para fazer então é o seguinte, Pascoal você vai... se o seu stop é 100 pontos que nem aqui era de 100 pontos com 100 eu vou fazer uma parcial era bem na VWAP, semanal e na POC o mesmo valor do meu stop é o preço que eu vou fazer uma parcial vou botar aquele dinheiro no bolso e não mexe o stop, deixa lá no fundo então se você tivesse entrado lá 100 pontinho aqui você ia ter botado 100 pontos no bolso para pagar o stop e o mercado chegou a andar 250 você ainda estaria no trade e agora você estaria pensando o mercado está voltando acho que vou botar no 0x0 botei no 0x0 porque você deixou o mercado andar deixou o mercado trabalhar a pior coisa é o mercado andou 100 pontos você já bota o stop no 0 o mercado vai voltar te tirar e vai andar então é uma estratégia muito interessante e aí ali no Profit tem a opção lá de fazer preço médio ou não fazer preço médio você não vai fazer preço médio bateu o teu 100 pontos ele vai realizar 100 pontos e você vai continuar com o teu preço de entrada no lugar que tu entrou e o stop no lugar que tu colocou nós estaríamos até agora no trade bem tranquilinho já teríamos colocado o valor do stop no bolso então você estaria agora despreocupado porque você não tem mais a chance de perder nesse trade e o teu stop ainda está lá no fundo então essa é uma estratégia bem legal para quem não consegue deixar o trade correr pegou aí até 150 pontos é um stop legal mais que isso já fica caro 150 pontinho 150 pontos tu vai fazer a tua parcial e não mexe no stop a não ser que dê uma merda grande que fique escrachado de que o mercado vai vir contra você fora isso tu não mexe o stop deixa lá bonitinho paradinho e deixa o mercado andar eu estou com o meu stop aqui até agora e não vou mexer se o mercado for lá me tirar eu já botei a parcial no bolso e vou sair no zero a zero porque essa é a grande malícia do mercado dos grandes operadores por isso que existe o fechamento de gap fechamento de gap é exatamente para isso vou botar aqui para mostrar para vocês de uma forma prática quando o mercado rompe ele testa e anda quando o mercado rompe ele testa e anda por que que ele testa porque tem muito stop ali porque tem muita gente ali eles não querem deixar você ir junto então o mercado andou aqui sem ponto ah protegi no zero ele volta te tira e anda outro exemplo aqui hoje temos um rompimento ele volta tira todo mundo que está com o stop aqui e vai e se tu tivesse deixado o stop no lugar estaria até agora então não mexer o stop é muito importante em alguns casos é claro no mercado nada é engessado às vezes vão ter situações que pedem que tu pense rápido e tome uma decisão rápida mas na grande maioria das vezes a gente mexe o stop precipitadamente aí começou a ficar ruim para o índice muitas barras ali rejeitando a VWAP a Jack do 5 perdendo pressão compradora então podemos estar diante aí de um movimento de reversão já que o dólar acelerou ali para cima da VWAP virou o contexto e está acelerando de novo pessoal nesse caso eu vou botar o meu stop aqui no zero a zero e se ele voltar eu não perco mais e ainda bota uma gordurinha no bolso e ainda bota uma gordurinha no bolso e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto